A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 23 a 30 Naquele tempo Jesus disse aos discípulos em verdade vos digo dificilmente um rico entrará no reino dos céus e digo ainda é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus Ouvindo isso os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse para os homens isso é impossível mas para Deus tudo é possível Pedro tomou a palavra e disse a Jesus vê nós deixamos tudo e te seguimos O que haveremos de receber? Jesus respondeu em verdade vos digo quando o mundo for renovado e o filho do homem se sentar no trono de sua glória também vós que me seguisteis haveréis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna muitos que agora são os primeiros serão os últimos e muitos que agora são os últimos serão os primeiros você deve usar os bens a cada momento você tem que usar o dinheiro, as propriedades, tem que comprar, vender, adquirir o necessário para sua família você trata, trabalha com os bens e não tem jeito de fugir disso quando Jesus diz da dificuldade do rico entrar no reino dos céus ele quer alertar para o fato das pessoas deixarem com que o seu próprio coração seja tomado seja possuído pela riqueza o grande desafio é que nós nos tornemos pessoas livres livres em relação a tudo que possamos possuir os bens são para ser usados não para que nós sejamos usados ou dominados por eles os bens são importantes mas quando eles contribuem para a felicidade e a realização das pessoas e sabemos o quanto de miséria existe no mundo exatamente por essa competição essa busca desenfreada da riqueza quando as pessoas querem ultrapassar umas às outras quando querem utilizar os outros especialmente aos mais pobres para o enriquecimento da sua vida essa é a perspectiva que o evangelho coloca por isso o rico ou o pobre qualquer pessoa se quiser pode encontrar o caminho da salvação tanto o rico quanto o pobre deverão aprender que a estrada da partilha da saída de si mesmos a estrada da comunhão é a da felicidade para si e para os outros é a palavra de vida eterna a o a the o Legenda Adriana Zanotto